E, a partir dessa, a gente, inclusive, se coloca à disposição, tanto eu quanto a equipe, para apresentar em mais detalhes ou o que vocês forem sentindo necessidade de a gente aprofundar melhor, se vocês tiverem esse interesse de aprofundar melhor, porque a gente tem algumas ações também em andamento específicas, por exemplo, no Real Forte Príncipe da Beira, no acompanhamento de algumas fiscalizações, por exemplo, da obra que está iniciando no posto telegráfico em Vilhena. Então, são coisas muito específicas e que a gente pode apresentar em outro momento, mas que eu acho que, inicialmente, seria legal essa apresentação do IFAM e como a superintendência em Rondônia surge dentro do IFAM, qual a expectativa do próprio instituto, dos técnicos e como tem sido a capacidade mesmo, a perna da gente de atuar no Estado. Porque a superintendência é bastante recente e, durante a maior parte desse tempo, a gente teve uma equipe reduzida, sem todas as vagas de lotação ocupadas. Então, agora, nesse momento do ano passado para cá, do último concurso para cá, é que nós temos o quadro completo de pessoas bem dispostas a continuar em Rondônia, porque antes a gente recebia as pessoas e já com a ideia de voltarem para os seus lugares natural. Na instituição nacional, isso sempre acontece, é natural para as pessoas também que tenham essa mobilidade no território. E agora a equipe está bem centrada aqui. Como é a minha primeira participação online, eu sou um pouco enrolada, até pedi para o professor Eder me ajudar aqui na apresentação. Eu vou tentar colocar a apresentação, gente. E aí vocês me perdoem qualquer batatada que eu faça aqui. E me interrompam também à vontade, se alguma coisa não ficar legal e for necessária, a gente... Ó, senhor, cadê a minha apresentação? Que eu não sei mais. Gente, só um minutinho que eu vou abrir aqui. Pode ficar tranquila que sempre dá um probleminha, assim, sempre acontece alguma coisa. É, estou tentando... A lei de ordem sempre funciona com... A gente fez testes antes, tinha dado tudo certo e tal, e... Tinha dado tudo certo, você viu? Mas claro que vai dar errado agora, porque eu estou... Se alguma coisa, se alguma coisa, se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, né? Mas não vai não, não vai não. Vamos ver se o negócio aparece aí. Está dando certo, gente? Ainda não. Ainda não? Puts, para mim foi. Você quer clicar lá, apresentar agora. Oi? Pode lá embaixo, apresentar agora. E aí depois, clica lá. Eu geralmente clico na janela. Mas é, eu coloquei no apresentar agora, para mim está aparecendo. Eu não estou sabendo. Uma janela? Você clicou em uma janela ali? Foi. Estou dizendo, gente, que absurdo. E aí você selecionou... Foi, eu puxei o PowerPoint, vou voltar para o Seguro aqui, para eu... Vou conversar tudo de novo. Senão a gente vai no Google mesmo. Vou apresentar agora. Uma janela. Vou compartilhar. Agora deu certo. Oi? Ai, que bom. Deixa eu tentar colocar ele inteirinho, assim. Então, essa foi a proposta que o professor Eder fez. A gente falar um pouquinho de história e memória em Rondônia. E focando nas contribuições que o IFAM tem trazido, ou que pode trazer, dentro dos seus limites. Quais são as possibilidades e quais são os limites, também, da atuação institucional. Existe alguma confusão? Aqui em Porto Velho, pelo menos, a gente sente isso bastante forte. Eu não sei se isso acontece em outros municípios. Mas, em alguns, a gente tem sentido isso. Uma confusão muito forte de entender que tudo que é patrimônio é assunto do IFAM. E as coisas não são dessa forma. A organização da proteção ao patrimônio, ela deve se dar constitucionalmente, inclusive, entre os três níveis, entre as três esferas, e dividindo isso com a sociedade civil. Gente, eu caí disso? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo e vendo. Estamos ouvindo, né? Ai, que bom. Então, assim, professor Eder, eu vou só lhe pedir que, se cair, você me manda um WhatsApp, para eu saber aqui, porque, como a internet está variando, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pensou em tratar é o que é esse Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bom, o IFAM surgiu em 1937, no contexto do governo Vargas, muito capitaneado por intelectuais modernistas, que, naquele momento, se articulavam com a ideia de... e que interessava também a esse governo Vargas, né? A ideia de criação do sentido da nacionalidade brasileira, da nação, do que é essa nação brasileira, o que é a UNE e o que a caracteriza, né? Então, o IFAM surge, nesse contexto, de uma discussão específica relacionada à nacionalidade brasileira, à criação de um Estado-nação, ajudando a construir esse Estado-nação pela via da memória, né? Que memória era essa e que história era essa que estava se contando desse país? Que amálgama de país era esse que estava se tentando construir? E, naquele momento, essa ideia de nação e de patrimônio se ligava muito ao próprio nome do Instituto, né? Que é um patrimônio histórico e artístico. E quem ia definir o que era esse histórico e o que era esse artístico seriam esses intelectuais que foram articulados numa instituição dentro do Estado, né? Que é o IFAM. E, dentro dessa instituição, o objetivo, a princípio, era encontrar, então, nesse território brasileiro onde estavam esses testemunhos, esses marcos físicos mesmo da história da nação, né? Construir uma biografia dessa nação que estivesse marcada fisicamente no território brasileiro. E, então, a gente, a princípio, a gente tem uma porção edificada do país que vai representar. E que edificações são essas também, né? Então, não é difícil, ou pelo menos a gente já começa a desconfiar, a importância que os arquitetos assumem nesse momento. O IFAM é, nesse momento, uma casa construída, embora intelectualmente e as bases de construção do IFAM, né? Tenham a participação de grandes nomes do modernismo, principalmente o Mário de Andrade. A gente vai ter, na prática institucional, a rotina institucional muito marcada pela atuação, se a gente for citar um outro nome, a atuação de Lúcio Costa, né? Que é um arquiteto que vai assumir grande importância e que vai dar esse tom do que vai ser considerado, então, o patrimônio a ser resguardado. Então, a gente tem, a princípio, a gente tem que sempre pensar contextualizando, né? A gente está falando de 1937, a gente está falando de um momento de muita gênese ainda dessa ideia, né? Então, naquele momento, eram esses arquitetos, principalmente os arquitetos modernistas. Então, para o IFAM, a arquitetura é muito importante, a princípio, porque se está procurando esses marcos físicos, essas edificações que dão esse sentido e essa seleção é feita pelos arquitetos. Porque, quando a gente fala em patrimônio, a gente está falando de uma valoração, a gente está construindo também qual é o valor que a gente está atribuindo àquela edificação, o que ela vai significar e que história ela vai contar dessa nação, né? Então, a princípio, a gente tem um projeto, então, de unidade nacional e de valores civilizatórios, estéticos e morais bem característicos daquele momento, onde a gente tem uma história quase elitizada, né? Eu acho que não é errado a gente colocar as coisas nesses termos, porque, sim, é uma porção do território, a gente não vai ter, e isso se reflete ainda hoje, se você for olhar e prestar atenção no que está protegido nas regiões e a quantidade de bens tombados entre as superintendências e até a hierarquização desses bens, né? Em termos de recursos financeiros que recebem, a gente vai ver que a concentração no Sudeste é gigante, que a gente tem alguma coisa no Sul, Centro-Oeste é alguma coisa também, mas muito ligada à presença portuguesa, a edificações oficiais, né? Sejam fortes, sejam igrejas, sejam casas de moeda, ligadas a um passado colonial, enfim, que é uma parcela dos grupos, chamados grupos formadores, do que a gente entende por Brasil, né? Então, isso é... É uma questão que eu vejo que o... Claro, o IFAM é uma instituição pública, federal, né? Atendendo muitas vezes a esse... a esse anseio também de políticas públicas, né? E a gente entende muitas vezes. Eu acho que o grande desafio justamente, enquanto instituição, é o IFAM também olhar o outro lado da história, Sim, sim. Eu posso falar isso, já que eu estou falando também com uma historiadora, né? Aham. E principalmente dentro de algo que a gente está na região amazônica, no caso, especificamente, que não é só... No nosso caso, especificamente, região amazônica e Rondônia, a gente tem o aspecto, claro, daquilo que convencionou-se, vou usar um termo que na história a gente já não... A gente questiona a questão do peodeirismo desse homem branco, né? Mas que é deixado de lado muito, e é esquecido muito dessa cultura, tanto de uma cultura material, quanto imaterial, muitas vezes, de todas as bases indígenas. E aí a gente fala... Estamos falando de Vilhena, que a gente esquece, muitas vezes, que a gente está literalmente de costas, muitas vezes, para as aldeias que nos odeiam. Então, a gente está de costas, assim, e volta para a cidade, esquece do nosso entorno, esquece, muitas vezes, que eles habitavam e moravam nessa região de Vilhena, e não somente dos indígenas, mas também de comunidades quilombolas, que existem e que não são poucas também, na região amazônica. Então, eu acho que o grande desafio é justamente também de trazer, e o nosso projeto também tem um pouco disso, de trazer não somente toda essa história, da história oficial, enfim, dentro da história, a gente sabe o que isso significa, mas também de trazer essas oportunidades decoloniais do outro, que a gente... Essa questão da alteridade, que a gente, na história cultural, trabalha muito bem isso. Então, acho que o grande desafio hoje, que eu vejo, e eu gostaria que você, de repente, comentasse um pouquinho sobre isso, como que o Info também tem visto isso, essas questões, enquanto instituição. Então, eu sei que uma coisa é, você, muitas vezes, enquanto Mônica, mas outra coisa é, a Mônica, enquanto pertencendo a uma instituição Info. Sim, a gente tem que se entender nessas duas identidades, que você tem o seu papel como agente ali, e crítico também. Esse é um cenário de surgimento do Instituto, mas como o Instituto é muito longevo, a gente já passou dos 80 anos, uma instituição profeta, já passamos dos 80 anos, tem um desafio mesmo, que é de se reinventar mesmo, e criticar as suas próprias práticas, e a sua, de forma, não é jogar, como dizem, jogar fora, beber com água do banho, claro que você tem, entender os contextos diversos, quer dizer, esse era um contexto inicial, que embora o manifesto e o documento de criação do Mário de Andrade seja riquíssimo, seja um documento muito interessante, onde ele já fala numa ideia de, na época, patrimônio, não era patrimônio material, mas ele fala de cultura popular, de folclore, enfim, mas não foi isso que marcou a atuação do IFAN no início, a gente tem, é só observar, porque eu acho que é muito de entender a história de uma instituição, é entender, é olhar mesmo o que sai daquilo, então, se você vê os tombamentos, você vê a discrepância entre os diversos territórios, entre as diversas regiões, o que é protegido, e como o tombamento teve protagonismo em relação a outros mecanismos de proteção, a lei da arqueologia, por exemplo, ela data de 1961, mas esse conhecimento maior desse patrimônio arqueológico ele já é bem mais recente, o IFAN também, durante muito tempo, teve poucos arqueólogos, era uma casa mais de arquitetos mesmo, e isso não é um demérito, na verdade, os arquitetos têm um campo de atuação e existia também uma diretriz institucional, e uma ideia do Estado brasileiro do que é que estava se formando como amálgama de uma nação, de uma ideia de nação naquele momento, e aí tinha essa ideia do patrimônio histórico e artístico, sendo um protagonista, deixa eu tentar passar para o próximo coisinho aqui, então, assim, o que a gente está chamando mas isso era o que a gente tinha inicialmente. O que a gente está chamando? Eu fiz umas anotações aqui que eu não quero me perder. Tem até um livro, gente, falando em arquitetos e essa atuação, para quem se interessar em conhecer, tem um livro muito bacana da editora UFRJ, da professora Márcia Regina Romero Chuva, ela é da Unirio, ela é professora da Unirio, justamente desse programa, mais ligada à memória social, patrimônio cultural, a Márcia já foi do IFAM, já foi servidora do IFAM, depois ela passou para a Unirio e a professora lá, e a tese de doutorado dela que virou livro chama Os Arquitetos da Memória. É um livro muito interessante que conta, ela analisa essa atuação do IFAM até os anos 40, por aí, anos 30, 40, enfim, que é bem bacana para quem quer se aprofundar mais nessa área e tal. Então, assim, passado o tempo, a gente vai dando pulos, assim, né, saltos, então. Então, a gente tem essa cara inicial do IFAM, que é uma marca muito forte da instituição e que se... acabou formando, porque, como é a instituição nacional, muitas vezes, em estados e municípios, quando vai se formando a ideia de uma proteção de patrimônio local, muitas vezes, as pessoas buscam, os dirigentes, enfim, buscam essa referência que já está posta. E, às vezes, vira quase uma cópia da legislação que rege o IFAM, embora isso não seja muito adequado. À medida que os municípios e estados vão fortalecendo a sua atuação, eles mesmos vão mudando essa legislação, porque o que é para servir num território nacional inteiro, muitas vezes, não é adequado a um estado ou a um município que tem particularidades e questões muito mais específicas do que uma instituição que tem que... que tem uma atuação uniforme, quer dizer, minimamente uniforme, totalmente uniforme, não é possível, porque a gente tem que lidar com as particularidades regionais, mas existem normativas que são gerais e que há que ser seguido e que um estado e um município não necessariamente precisam. Então, estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, eu acho que tem, Mato Grosso, eu não sei, talvez, não sei muito bem, mas essas que têm uma história de proteção estadual e municipal de patrimônio, eles já têm um outro entendimento, e outras diretrizes. Mas, assim, inicialmente, o Iphone lidava, então, com essa ideia de patrimônio histórico e artístico mais fortemente. gradualmente, houve uma ampliação mundial da noção de patrimônio, iniciado lá pelos anos 60, muito ligada à discussão de ambiente também, as convenções da Unesco, do meio ambiente, também foram ampliando essa noção de ambiente para ambiente cultural também, e aí a noção de patrimônio cultural foi tendo uma ampliação entre os anos 60, 70 e 80. Essa discussão, especialmente em grupos e parcelas da sociedade civil que não se viam representadas das mais diversas formas, e esse início de articulação, esse início de participação pós-ditadura militar no Brasil, que foi culminar com a Constituição de 88, foi muito interessante, porque muitos desses grupos conseguiram, nessas discussões constituintes, emplacar e promover discussões relacionadas a ambientes muito importantes, a população quilombola, por exemplo, se tem presente na Constituição artigos e parágrafos relacionados a isso, e o patrimônio cultural também, quer dizer, a noção de patrimônio cultural na Constituição brasileira de 1988, ela foi ampliada muitíssimo, eu retirei o trechinho do artigo 215, 216, fala sobre cultura, o 216 é onde define o que é patrimônio cultural brasileiro, que aí é colocado dessa forma, que é uma diferença se você, eu não trouxe aqui uma definição do que tinha antes como patrimônio histórico e artístico, porque eu acho que as próprias, essa terminologia já dá uma ideia, né, então a gente tem uma ideia de ter uma história, e que história era essa que estava se contando, e também relacionada a uma ideia de monumento, de arte, então a gente tem barroco, moderno, neoclássico, mais ou menos, os modernistas encrencavam muito com o estilo neoclássico, muita coisa neoclássica se perdeu porque eles julgavam que aquilo um exemplo, por exemplo, o Palácio Monro, no Rio de Janeiro, que foi abaixo, com a Val Bifan, porque Lúcio Costa achava que aquilo não representava uma arquitetura digna naquele momento, então, assim, constitui patrimônio cultural pela Constituição Brasileira, constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza e alto, esse conceito do imaterial que já vinha sendo discutido antes se colocando na Constituição, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira nos quais se inclui, então, aqui a gente vai ver que obras, edificações, documentos oficiais, objetos, onde se inclui as artes e tal, vai ser um dos temas, uma das coisas e se inclui nisso as formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais, conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, então, a gente tem aí uma ampliação bastante grande para grupos, por exemplo, que sua expressão não necessariamente se materializa de forma perene no espaço. A população indígena, por exemplo, não se interessa ou se expressa na forma de edificações que tenham pedra, cal, e que por isso se tornem mais longevas no espaço. Isso não interessa, isso não faz parte do modo de viver, do modo de criar, do modo de fazer, do modo de viver dessas comunidades. Muitas vezes, a forma de expressão de comunidades ribeirinhas não vai ser uma grande festa ou uma grande manifestação artística, mas isso vai se estabelecer na forma de celebrações, celebrações como, por exemplo, a festa do divino Espírito Santo no Vale do Baporé, as festas do divino espalhadas pelo país. Então, as paneleiras de barro no Espírito Santo que tem todo um modo de criar e que envolve um modo de viver a partir desse fazer e que caracteriza estilos de vida e de marcas no país que não necessariamente se caracterizam por grandes obras artísticas ou a chamada pedrical, esse é o jargão que o Ifon utiliza muito, a chamada pedrical, e muitas vezes até terreiros de Umbanda que antes não se... não vão ter grande relevância para o tombamento porque eles não são particularmente... não refletem um movimento arquitetônico nem moderno nem barroco porque não é essa a intenção, eles têm um outro significado e uma outra dinâmica, então, assim, tudo isso vai ser contemplado na Constituição de 88, o que faz com que o Ifon tente se adequar a essa forma da conta, inclusive, nas suas normativas e portarias e construção de rotinas que dêem conta dessa nova noção de patrimônio cultural brasileiro. Não que isso não estivesse acontecendo no próprio Instituto, o próprio Instituto já vinha passando por essas reavaliações e interesses, assim, o primeiro presidente que a gente tem, o Gustavo Capanema como ministro e o Rodrigo Mello Franco de Andrade, que foi o primeiro presidente que durou anos no Ifon, e a gente tem depois uma atuação muito importante do Aloysio que vai ter uma atuação mais, um pensamento mais antropológico e aí a gente vai ter com isso uma contribuição muito grande do Centro de Folclore e Cultura Popular que fica no Rio de Janeiro, ao lado do Museu da República, que é uma instituição ligada ao Ifon e que tem um papel muito importante nesse momento, de construção dessa nova ideia e de ampliação da atuação do Ifon para outras demandas para outras formas de proteção e que se antes a gente tinha então uma ideia de construção de uma nação e de uma unidade dessa nação, isso vai sendo, quer dizer, o que se buscava antes, podemos dizer, assim, de forma muito resumida, a gente está tentando condensar, né, muitas coisas em algumas palavras, mas não sei se seria, isso dá pano para a manga, essa discussão, só essa unidade por diversidade, de uma... com certeza, com certeza tem... Mas se se buscava antes, se tinha uma intenção antes de se entender o que que unificava o país, o que que podia conferir uma unidade, que história, que biografia única era essa que a gente podia contar, a partir da Constituição de 88, se tem cada vez mais a ideia de que é uma unidade, ou melhor, uma identidade na diversidade, né, é um território gigante, o país, ele é muito grande, e ele não tem um... O que caracterizaria o país seria justamente, então, essa diversidade cultural, e como que o IPHAN, então, vai refletir e contar essa história, né, o que que vai ser identificado, inventariado, selecionado, valorado, porque quando a gente fala em patrimônio, é importante que... Claro que, assim, uma vez a gente até recebeu uma comunicação, uma pergunta do Ministério Público Federal, assim, que eles diziam, aquele prédio é histórico. Você perguntar o que que é histórico para um historiador é engraçado, né, porque, assim, para um historiador tudo é histórico, né, tudo é histórico, tudo surge no tempo histórico, então, tudo faz parte da história, mas, enfim, era uma pergunta, é um prédio histórico no sentido de que ele faz parte, é histórico. Então, ele não é patrimônio? Não. O patrimônio, ele já passou, o que chamam, o que é chamado de patrimônio, ele já passou por uma, é uma seleção, né, porque se você diz que tudo é patrimônio, no final, nada é patrimônio, né, o patrimônio, ele é uma seleção de, dentro de uma totalidade, o que é dentro dessa totalidade, que se identifica, inventaria, seleciona e atribui esse valor, e, a partir dessa atribuição de valor, esse valor vai ser protegido e, então, tutelado pelo Estado, né, o IPHAN é o órgão que deve fazer isso para o Brasil, né, assim, entender o que, nessa porção de território que a gente tem atribuição, que as demandas que a gente recebe, dialogar com essa demanda, a gente tem alguns pedidos de tombamento, né, outros são identificados pelo próprio Instituto, mas ele é, é tão melhor isso ser feito, né, em diálogo com a comunidade, que a gente tem feito as nossas identificações soma a partir das demandas aqui, então, assim, o que nessa porção de território aqui se fala dessa diversidade nacional e cria esse link com o que é nacionalmente, eu detesto esse termo de relevância, né, mas tem isso, qual é a relevância de um tombamento nacional ou de um registro nacional, já já a gente vai falar da diferença entre tombamento e registro nacional, quanto isso confere de identidade local, que dialoga também com esses, identidade local desses grupos identificados como formadores de um país e como que isso dialoga com essa identidade que dentro da diversidade vai conversar com todo mundo, né, todo mundo é capaz de, por mais que você não tenha raízes indígenas, quem de nós não tem, mas, né, por mais que você não consiga mais localizar raízes indígenas ou que você tenha uma forte ligação com a migração, a gente sabe que isso faz parte do que se chama Brasil, né, então, a memória tem também a relação de afeto, então, assim, o que dentro, o que tem aqui e que fala dos grupos formadores do que a gente entende ser o Brasil, que confere o entendimento de Brasil, e aí eu nem falo muito de unidade, mas, assim, a identidade dentro dessa diversidade. É super difícil, é um, é uma, uma reinvenção, não sei se podemos falar de reinvenção, mas é uma readequação do IPHAN por ser muito, uma instituição muito antiga, ela dialoga com a sua própria história, né, com as suas próprias práticas, com as suas próprias rotinas e o IPHAN demora, aí tem uma questão institucional do IPHAN durante muitos anos, a instituição teve seu primeiro concurso público após a Constituição de 88, o primeiro concurso do IPHAN aconteceu em 2005, então, assim, ele vinha de uma prática consagrada, pessoas pensando já na modificação disso, mas, esses, né, essa renovação de agentes dentro do Estado é que também confere essa dinâmica, né, e isso ainda é uma discussão que o IPHAN vem travando, mas, atualmente, isso é uma coisa que tem, que é muito importante dentro da instituição, de olhar para essa diversidade e fazer com que essa diversidade esteja cada vez mais refletida nos seus instrumentos, nas suas práticas, na sua proteção, na sua salvaguarda, nos investimentos que são feitos, né, embora a gente ainda tenha uma preponderância da parte material, cada vez mais tem tido políticas de proteção, especialmente a partir dos anos de 2000, políticas de proteção para o que se chama de patrimônio imaterial, que a gente vai falar aqui, né, quer dizer, então, a preservação, a importância do IPHAN para a preservação do patrimônio diz respeito a essa identificação também de algo que é nacional, né, e num diálogo também com as esferas estaduais e municipais, quer dizer, a nossa atuação aqui, ela vai ser tão mais eficiente, quanto mais estiver organizado nos estados e no município, nos municípios, no estado e nos municípios, as suas próprias políticas de proteção, que é o IPHAN pode ser o parceiro, porque muitas vezes o que acontece no processo de tombamento ou um processo de registro, o que que, como são as etapas, o que que o IPHAN faz? A gente recebe um pedido e instaura um processo ou de tombamento ou de registro, o registro é o, o tombamento é o instrumento administrativo, né, de proteção do bem edificado, físico, e o, o livro do registro são aqueles que se caracterizam, claro que tem suportes físicos, né, a roda de capoeira, por exemplo, você tem o birimbau, você tem, mas o principal que está tombado ali não é o que está protegido ali, não é o birimbau, e sim o saber, o saber do mestre de capoeira, a roda de capoeira, aquela dinâmica, enfim, e aí a gente chama de registro porque é uma documentação que é produzida, a gente tem vários desses livros aqui, podemos inclusive doar, alguns temos, muitos, que a gente pode doar para a biblioteca, caso vocês tenham interesse. Então, quando se instala o processo, o que a gente faz? A gente inicia um trabalho de conhecimento desse bem, de levantar, no caso de um bem físico, levantamento arquitetônico, qual é o, é um valor arquitetônico, é um bem moderno, é neoclássico, é art deco, o que é? Não é isso, ele é histórico, como é o caso dos postos telegráficos da comissão Rondon, o objetivo ali da proteção, claro que ele vai ser protegido fisicamente, mas o fundamental ali, o que está valorado ali, nem é o aspecto tanto arquitetônico, e sim a marca, até porque eles nem são, não é a originalidade deles, porque eles não são, né, as primeiras edificações de Rondon, mas a marca física da presença e que conta uma história e que se relaciona com aquela história ali, com o afeto também das pessoas em relação àquela memória, para o Estado, e aí a gente fala também para o Estado e para o país, a presença do Rondon, a importância da integração, das linhas telegráficas para uma integração nacional, ampliação das fronteiras, toda essa coisa, então a gente vai trabalhar nesse levantamento, contar essa história, elaborar um parecer, e esse parecer é submetido, o técnico de FAN, ele tem o trabalho de elaborar um parecer favorável, desfavorável e embasado para o Conselho Consultivo, o Conselho Consultivo do IFAM é formado por diversas pessoas ligadas a instituições da sociedade civil, né, Institutos Arquitetos do Brasil, OAB, universidades, ministérios, enfim, é um conselho que se reúne para analisar esse parecer, em cima desse parecer, dado seu próprio parecer, dizendo se vai ser, então, tombado ou não, registrado ou não. E esse Conselho Consultivo é que vai analisar essa pertinência para o país, essa relevância que toda que a gente estava conversando até aqui, claro que ele se baseia bastante no parecer dos técnicos, mais leva em consideração esse olhar mais racional, entendendo, inclusive, que o técnico está inserido no contexto e muitas vezes, embora a gente vá trabalhar tecnicamente, a gente também tem relação de afeto de identificação com os bens. normalmente é acolhido, mas às vezes é acolhido com ressalvas ou com alguma alteração ou essa valoração. Enfim, a gente vai entrando muito nos meandros aí. Então, assim, é importante para a gente que, como vocês falaram no início, essa movimentação local em Vilhena, onde, quem sabe, vá culminar numa instituição ou numa fundação ou num grupo ou na própria sociedade civil ligada à proteção do que se entende por patrimônio em Vilhena. Isso, num diálogo com o IFAM, fica muito mais rico, porque, aonde o IFAM não pode atuar, tendo o município como atuante, o IFAM pode ser parceiro. Pode ser parceiro dando pareceres favoráveis, fortalecendo, por exemplo, um pedido de emenda, não sei, conseguir recursos ou mesmo uma atuação, ou essa troca de técnica mesmo, da gente estar inserido em ações e que possam fortalecer uma discussão de patrimônio ou e que depois se efetive na proteção mesmo de bens que talvez não tenham essa ressonância nacional a princípio, mas que é uma construção. o patrimônio é também uma construção conjunta e de discurso também. Muitas vezes é um discurso, é um discurso sobre a nação, o que se entende de nação. Então, o patrimônio dentro do IFAM tem uma divisão mais metodológica, claro que o patrimônio material tem uma dimensão imaterial gigante, que é o afeto das pessoas, o que aquela edificação significa naquele território, e o que é imaterial também tem um suporte físico. A gente tem o exemplo da Roda de Tapoeira, que tem uma série de elementos que são ligados a ele. A Festa do Divino Espírito Santo no Vale do Aparé tem uma série de elementos físicos ligados à celebração. Mas essa é uma divisão metodológica para o trabalho, na prática, e porque os instrumentos de proteção são diferentes. O patrimônio material, o instrumento de proteção é o tombamento, e a gente tem os livros de tombos, onde eles são escritos. E ele é dividido em patrimônio arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico de belas artes e das artes aplicadas. E, às vezes, pode ser inscrito em mais de um. Então, o patrimônio histórico pode estar também no belas artes. Acho que o Real Porto de Príncipe na beira está nessa. Acho que ele, inclusive, está em três. Arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico e de belas artes. A gente tem a lei da arqueologia, que é de 61, e mais recentemente, em 2015, a gente tem a instrução normativa número um, que trata dos procedimentos do IFAM, a participação do IFAM no licenciamento ambiental. Essa tem sido uma atuação muito grande aqui em Rondônia, porque muitos são os empreendimentos. Então, mineração, PCHs, CGHs, usinas hidrelétricas, abertura de estrada, Energiza, e alguns empreendimentos, loteamentos, enfim, todos eles passam pelo, a partir de um determinado, a normativa fala sobre isso, quais são os critérios, e eles, quando eles dão a entrada na CEDAM, a CEDAM manda o processo para o IFAM, ou o próprio empreendedor com a exigência da CEDAM traz até o IFAM, e a gente acompanha essa implementação exigindo a arqueologia que é adequada a cada empreendimento, quanto maior impacto, mais acompanhamento arqueológico existe. E isso tem gerado um material arqueológico bastante importante, parte dele, das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, vão agora para a Universidade Federal de Rondônia, e as próprias usinas foram obrigadas a construir com medidas compensatórias. O IFAM também tem esse licenciamento ambiental, muitas vezes, por exemplo, usina de Santo Antônio e Giral, que a gente participou, são empreendimentos gigantes, e isso gerou medidas compensatórias para o patrimônio cultural das duas usinas. Uma delas é a construção de uma reserva técnica para a Universidade de Rondônia poder receber o material oriundo do salvamento arqueológico das duas usinas. E gerou um material muito bonito, riquíssimo, e que vai reverter em conhecimento maior, assim, da ocupação pré-colonial e colonial já também dessa região, da Bacia do Madeiro. Eles tiveram aqui, Vilena, um ano retrasado, se não for a memória, apresentando um pouco desse material. Ah, sim. O material que foi extraído de geral, então, ele é belíssimo, uma usina, uma usina, uma usina, uma usina, uma usina maravilhosa, é uma coisa incrível, assim. E a gente está bem feliz, assim, essa reserva técnica ficou muito boa, bastante grande, e eles vão poder receber, inclusive, outros materiais que não só das usinas, porque ficou uma reserva bem grande mesmo. E acho que até é bacana, a universidade, eles têm muito, o pessoal da arqueologia, eles são muito dispostos, assim, a circular, e fazer esse intercâmbio com os IFROS, com os outros campos da universidade, para apresentar esse trabalho. Isso é um pessoal bem bacana. Eles têm sido muito nossos parceiros, os professores, o departamento de arqueologia aqui. E aí, o patrimônio material, a gente tem como instrumento de proteção o registro. E aí, os livros de registro são esses, de saberes, formas de expressão, celebração em lugares, ofícios, modos de fazer, celebrações, são esses, saberes, formas de expressão, celebrações em lugares. Então, saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, festas, normalmente, a gente chama de celebrações essas que têm um viés, têm a religiosidade envolvida, mas ultrapassa a ideia de uma festa religiosa. Formas de expressão, embora surja como festas religiosas, formas de expressão, cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas e lugares como mercados, feiras de caruaru, por exemplo, e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. E temos também, bem recentemente, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Aqui em Porto Velho já foi efetuada uma etapa importante que foi o mapeamento, o levantamento das línguas indígenas faladas, das 26 etnias faladas. foi feito esse trabalho em parceria com o Museu Emílio Guilherme, e a gente está terminando de receber esses produtos, mas essa é uma área bastante concentrada ainda em Brasília, porque aqui, na superintendência, a gente não tinha, até mês passado, retrasado, antropólogo, e agora a gente recebeu, essa é uma vaga que estava ociosa aqui, e agora a gente recebeu um antropólogo que deve tomar a pé dessas ações de forma mais linguística, que é uma área muito específica. Então, a gente, isso era bastante, ainda é bastante concentrado na área central e no Brasil. Mônica, você estava falando sobre patrimônio, é claro, patrimônio material, arqueologia, patrimônio material, e material, no caso, e aí você estava abordando ali, tem uma coisa bastante interessante quando você abordou sobre patrimônio material, é que tem muita coisa que a gente não se dá conta do trabalho que a gente faz, da contribuição que a gente dá, eu penso assim, claro que muitas vezes, quem trabalha, é nós, que trabalhamos especificamente, eu estou falando da instituição, Instituto Federal de Rondônia, Campos Vilhena, a gente muitas vezes não se dá conta de maneira tão imediata de todo um trabalho, de tudo que a gente está criando e deixando para a história do município. Sim. E aí eu fico pensando assim, pensando nos meus colegas que fazem os projetos de extensão, não é, Juliano? Tem muita coisa aqui que a Mônica está citando, que a gente faz, que a gente muitas vezes esse pessoal não se dá conta das contribuições, de diversas formas de celebração, muitas vezes, a gente já teve situações de trazer, infelizmente a gente não está nesse momento, mas de trazer os grupos indígenas, por exemplo, do Instituto, fazer as apresentações, a gente debater, a gente discutir, eu lembro ano passado que eu trouxe a galera da Capoeira, aí o professor, inclusive, deu uma big aula, uma master aula, uma plus aula, então, assim, é muita coisa que a gente tem que a gente muitas vezes não se dá conta dessas contribuições e daquilo que é patrimônio material, que a gente está contribuindo, claro que não estou questionando aqui qual é o viés muitas vezes disso, mas são as contribuições efetivas que a gente dá nesses aspectos, que a gente tem deixado implantado, discutido, debatido, e que eu vejo, assim, que muitas vezes a gente não se dá conta e aí eu vejo, assim, no próprio pessoal da arquitetura, muitas vezes, com certeza, uma parte significativa disso que você está falando e está trazendo, a galera da arquitetura, de repente, teve uma introdução, teve uma, algumas discussões, alguns debates, mas nem sempre tem toda essa noção e alguns não tiveram ainda, porque a gente tem uma galera aqui que está começando agora com a arquitetura, então, assim, a importância que é do IFAN, né, e o diálogo que o IFAN tem com a arquitetura, que é justamente isso que você tem que trazer para você, né, que está tentando trazer para a gente essa discussão. Então, assim, que muitas vezes o pessoal da arquitetura não conhece, não sabe de tudo esse diálogo, toda essa importância, né, então, assim, é realmente isso muito importante isso que você tem trazido para a gente, até para a gente falar assim, opa, peraí, a gente está trabalhando com isso, a gente não, muitas vezes, não se dá conta, mas a gente está trabalhando, né. Sim, esse diálogo do IFAN com a arquitetura entre os anos 30 e 40 é muito importante, assim, muito importante para o IFAN e para o campo da arquitetura também, para essa consolidação, né, como, da atuação dos arquitetos dentro do Estado, né, brasileiro e tal, esse lugar de uma autoridade de fala, né, uma fala autorizada para, com relação ao patrimônio, sem dúvida, a fala dos arquitetos foram, foi o que construiu, a princípio, essa ideia de patrimônio e que foi se ampliando logo na sequência, né, com as discussões de arqueologia e com os antropólogos também, mas arquitetos e historiadores, a princípio, principalmente os arquitetos e a história junto com isso, né, nesse diálogo, assim, depois uma ampliação com a arqueologia e com a antropologia. A gente está terminando já, tá, gente, porque senão fica gigante, né, eu acho que hoje até, ah, Maria, para não ficar muito enfadonho, vamos, então, para a superintendência em Rondônia, uma breve história da gente aqui, né, a superintendência, então, durante muito tempo o IFAN teve regionais, né, eram, e aí, por isso, a gente entende como que era meio capenda essa atuação, e aí essas regionais refletiam também o que que era que estava sendo priorizado pelo Instituto até então, foi, né, você tinha, inicialmente, a Capitara no Rio de Janeiro, então, até os anos 60, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, aí o Sudeste, Centro-Oeste, enfim, mas Brasília e depois Goiás, que cuidavam, assim, de todo o Centro-Oeste e Norte, a nossa região ficava, imagina, ligada a Brasília e depois Goiás, então, assim, a gente tinha uma demanda muito reprimida com a criação da superintendência aqui, se deu em 2004, pela lei, a criação, né, mas a implantação mesmo ela foi acontecer entre 2005 e 2006, que inicialmente a superintendência era uma superintendência regional, então, era Rondônia e Acre. a gente tinha, sei lá, três pessoas aqui, uma no Acre, e era isso, a gente tinha que lidar com o tombamento da casa de Chico Mendes se deu com a superintendência, ele foi concluído quando o Acre virou superintendência, mas ele iniciou, todo esse processo iniciou na superintendência Rondônia, né, lidar com geoglifos no Acre também, então assim, é um mundo, só isso, já era um mundo de desafios e de, para a gestão, porque assim, na verdade, além da proteção, o que é que se gera após isso? Toda a questão de gestão, o que é que você pode efetivamente fazer e o que é que você não pode fazer? O IFA não tem natureza administrativa, então a gente não tem a natureza de administrar os bens, a gente coloca recursos, a gente orienta tecnicamente, a gente fiscaliza, a gente cria conhecimento, se mata para ter conhecimento mais profundo possível sobre aquele bem, mas a gestão, ela pertence ao proprietário, seja ele o Estado, o particular, quem for, né, quando a gente fala de tombamento, a gente, a gente fala muito do bem público aqui, né, mas existe tombamento de casas e de bens particulares, então o tombamento, uma vez, a gente estava dando aula, acho que era até num curso aqui e alguém que acha que tinha relação com o direito falou assim, mas o tombamento, então, é uma interferência na propriedade privada? É, porque na Constituição nossa de 88, é em termos, né, a pessoa não deixa de ser dona do seu bem, mas é uma interferência porque, a partir do momento que o bem é tombado, ele não pode, o dono não pode mais dispor dele da forma como o bem quiser, todos os projetos deverão ser aprovados pelo UFAM dentro das diretrizes de conservação física daquele bem, né, e das características arquitetônicas, do que estiver protegido, do que é que a gente valorou, o que a gente vai proteger ali. Então, é porque a Constituição brasileira reconhece o aspecto público, né, das propriedades, assim, uma dimensão de interesse público. Esse é um problema muitas vezes que o Flai enfrenta, né, a gente conversava com ele em Cuiabá, que é justamente a partir do momento em que um bem, ele é patrimonializado, né, que tem uma, os proprietários, aquilo que você falou, não podem dispor do bem da maneira como os bens entendem a partir de então. É, e alguns, e alguns deles querem fazer como eles, né, se depender do bem, ou os proprietários, dependendo da região, compensa para os caras mandar derrubar ou deixar cair aquilo lá, como tem acontecido em Cuiabá, né, quando a gente vai visitar a técnica, o pessoal viu isso, né, um centro histórico ali de Cuiabá, alguns locais que o pessoal pede, pelo amor de Deus, que caia logo, porque assim a gente tira e pode vender e fazer aquilo bem, do que, né, preservar o patrimônio, preservar a história e tal, né, como a gente deveria ser. Tem um caso até emblemático em São Paulo, tem na internet isso, se pesquisar, encontra o facinho no YouTube, a caso Casarão a mansão dos Matarazos, né, que houve uma discussão em São Paulo, assim, que era na Paulista, num bem, num endereço valorizadíssimo, e era um dos últimos, acho que era o último casarão dos casarões, dos barões paulistas, que ainda restava, que era o casarão dos Matarazos, e quando começou essa discussão de tombamento, às vezes a discussão de tombamento, ela tem que ser em segredo, porque quando começou essa discussão de tombamento, eles demoliram e pronto, acabou, foi exatamente esse processo, ela foi demolida e fim dos casarões da Paulista. Mas assim, então, os bens que a gente tem protegidos aqui no Estado, o Real Forte Príncipe da Beira, esse desde os anos 50, ele foi um dos tombamentos bem de início do IPHAN, quando o Rondon encontrou o Real Forte Príncipe da Beira, isso gerou toda uma discussão e o IPHAN entrou nessa discussão na proteção física do bem, embora isso tenha demorado muito a se, tivemos vários projetos, mas demorou muito a se consolidar em ações mesmo, ações de consolidação, de consolidação do bem, a gente tem trabalhado a superintendência tem trabalhado no Real Forte Príncipe da Beira desde 2006, 2007, 2007 principalmente, com projetos e ações tanto da arqueologia quanto de consolidação dos bens, é muito caro todo o trabalho no Real Forte Príncipe da Beira, a gente vive procurando, agora, nesse momento, a gente está com um processo, um projeto bastante grande que os engenheiros e arquitetos podem, inclusive, eventualmente apresentar para vocês, se vocês tiverem interesse na construção desse projeto, porque é um projeto que envolve arquitetura, engenharia, arqueologia e educação patrimonial no Forte Príncipe da Beira e a gente está submetendo ao Fundo Nacional dos Direitos Difusos. Esse não é o projeto completo, mas, para vocês terem uma ideia, ele está na ordem de 8 milhões, o que é necessário fazer agora, de conservação, e faz parte de um projeto maior de restauro. Enfim, a presidente do IFAM até vem aqui agora em outubro para ir até lá, porque a gente está nesse processo. Infelizmente, o IFAM não consegue fazer uma divulgação muito eficiente das suas ações ainda, mas a gente está conversando com a assessoria de comunicação, porque é essa informação bacana que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Para a gente, é super legal poder falar disso. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré, também tombada, está recebendo agora recursos das usinas, da usina de Santo Antônio. Conclui agora, em outubro, toda a parte de restauro que ficou com as usinas. Alguma adequação de algumas... Isso é importante que se diga. Não é ilegal, não é imoral, não é nada disso. Que a gente promova novos usos em algumas edificações, porque, muitas vezes, o novo uso é o que permite que a edificação seja sustentável e se mantenha para as futuras gerações. Então, às vezes, a gente promove pequenos ajustes que permitam uma utilização para outros fins, porque, às vezes, o que ela foi pensada inicialmente para fazer, aquilo não vai funcionar mais daquela forma. E para que o Estado ou o município tenham condição de fazer essa gestão que envolve recursos humanos, financeiros, abrir museu, fechar museu, ter servidor, enfim, a gente tem que permitir alguma modernização de uso, porque, por exemplo, o Estado de Ferro, Madeira e Mamoré, ela não vai ser mais, os galpões não vão funcionar mais como... Não vão armazenar mais borracha, não vão mais armazenar... Não é isso que está acontecendo agora, a gente precisa agora de uma... Dois dos galpões vão ser museu, outros galpões vão ser adequados a uma visitação turística, que é essa a vocação nesse momento. E aí a gente permite pequenos ajustes que não são irreversíveis e não... Não fingem que são antigos. O que é moderno ali, a pessoa chega e sabe o que é antigo, o que é moderno, o que é uma adequação para um novo uso e o que é reversível, que é possível fazer. Você troca uma folha de metálica com vidro, você sabe que aquele vidro não estava ali antes, que aquele galpão é metálico, mas aquele vidro tem uma função apenas para esse novo uso e que, se for necessário, a gente tem como revertir em outro momento. E aí a gente tem também os postos telegráficos remanescentes da comissão Rondon, e os de Paraná e Vilhena. Esse tombamento era um tombamento para ser em rede, na verdade, ele foi iniciado para ser um tombamento conjunto com os postos que ficam no Mato Grosso, mas depois, por uma decisão da área central, foi desmembrado isso, então, até porque a gestão fica diferente, o que está no Mato Grosso fica com a superintendência do Mato Grosso e em Rondônia conosco, e como em Rondônia são só dois, essa gestão, esse processo caminhou mais rápido do que no Mato Grosso, porque, se eu não me engano, lá são muito mais, 13, 14, não sei, era um número bem maior que precisava dessa análise mais detalhada. E a gente tem aqui esse patrimônio arqueológico bastante amplo, também protegido, principalmente, a gente tem muitos processos de licenciamento, toda semana, a gente recebe novo licenciamento, o Estado de Rondônia é cheio de empreendimentos, cheio de empreendimentos, muitas vezes as pessoas não gostam dessa interferência, mas ela é importante, é um Estado riquíssimo de patrimônio arqueológico, é muito difícil ter alguma região em que você possa abrir mão de uma pesquisa arqueológica ou, pelo menos, de um acompanhamento, se for uma obra mais, mais, menor, de menor intervenção no solo e menor dimensão. e protegido por registro, a gente tem, essa é em todo o território nacional, a roda de capoeira e o ofício dos mestres capoeiristas, isso está, todas as superintendências têm que fazer o trabalho de salvaguarda da capoeira porque a capoeira é difundida em todo o território nacional. Então, esse é um tomado pelo registro que começou Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco e depois ele se verificou que ele é presente em todo o território nacional e com todas as superintendências têm o trabalho com a capoeira. A gente tem trabalhado com ele já tem um tempinho, ainda não chegamos no nosso capoeira, porque aí a gente trabalha diretamente com as pessoas e não com as edificações, então, é um universo a gente conseguir, já tivemos uma reunião de salvaguarda, vamos para a segunda, a gente ainda não chegou no conselho, eles têm muitas questões e divergências entre eles e é assim, a construção do consenso com a capoeira ainda está longe de acontecer, mas a gente dialoga bastante com eles. E em processo de registro a gente tem a festa do Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé já há alguns anos e a gente tem a expectativa de nos próximos dois anos ela ser registrada como patrimônio real brasileiro e a gente tem até a expectativa de conseguir ampliar isso para um patrimônio binacional, a gente está fazendo todo o registro do lado brasileiro, mas a gente sabe que tem uma dimensão binacional, acontece na fronteira, tem uma relação com a Bolívia, mas a gente não pode fazer o registro sem as autoridades bolivianas, então a princípio a gente está aprovando primeiro aqui para depois ver como é que a gente pode pedir essa intermediação da área central com o Mercosul para fazer o inventário da festa toda, tanto brasileiro como boliviano. e alguns processos de tombamento abertos que estão em análise. Quase todos ligados à madeira no Moré, porque o tombamento da estrada de ferro pelo IFAM ele é em Porto Velho, é o pátio ferroviário, as três caixas de água, para quem já conhece aqui, o pátio ferroviário, as três caixas de água e oito quilômetros de Rio até São Pontônio. Tem um pedido que a gente faça o tombamento de todos os 366 quilômetros e tem um pedido que a gente faça o tombamento da estação final que fica em Bajarabiri. Esses processos estão em análise no momento. E falei demais, acho que é isso, gente. Mônica, obrigadíssimo mesmo. Espero que não tenha ficado muito chato ou muito estranho. Não, não, não. Eu acho que trouxe muitas coisas para a gente pensar, para a gente começar a elaborar a partir disso que você falou. Então, assim, a gente passa a pensar, a partir de um guia histórico, das contribuições que, no caso, uma instituição, do porte, como o IFAM, e que a história, aquilo que você falou, são 80 anos. O Instituto Federal, com essa roupagem que ele tem, ele tem 10 anos, tem 100 anos com toda a sua história das escolas federais, mas com essa nova roupagem ele é novo. E a gente espera que ele continue, porque pelos cortes que estão tendo, a gente está tendo, aí você sabe, você está na área também da cultura, do patrimônio e tal, não é uma área que o governo gosta de mexer muito. Inclusive, a gente ouviu esses dias da retirada de alguns, de uma parceria significativa da educação, até me lembrei de uma expressão, uma época aí que o pessoal falava, quando eu estive em Portugal, que o pessoal falava assim, em Portugal é mais alcatrão e menos educação, então a gente está mais ou menos nesse FIES também, infelizmente, faltam dois anos aí para fazer eleições, então, assim, há um direcionamento para aparecer mais algumas obras em detrimento de outras. Mas eu vejo justamente importante isso que você colocou para a gente, que é para trazer justamente a importância que tem essa questão do patrimônio, da preservação do patrimônio. E, enquanto historiador, a gente sabe que muitas vezes o patrimônio e essa preservação, ele não é um processo rápido, ele é um processo que ele é construído, ele é um processo lento de ser construído, então, assim, ele é um, como diz a escola dos análises, a questão do longo espaço, da história, um longo espaço mesmo de tempo, então, assim, eu acho que a gente, claro, tem muito que aprender, tem muito que crescer, tem muito que valorizar e esse projeto é um projeto que a tendência é caminhar nesse sentido, né, Juliano? a gente começar com um projeto agora e ele se estender, o Juliano já vem de uma experiência anterior aí com o pessoal de Paraná que está trazendo a experiência para a gente também, para a gente, essa questão da valorização da história, do patrimônio urbanístico, do patrimônio das pessoas também, né, porque, enquanto historiador, a gente sabe quem faz a história são as pessoas, então, assim, o ser humano nesse espaço, nesse espaço de tempo, então, assim, a gente vai deixar aberto aí para quem quiser fazer perguntas, fazer observações, Juliano, Marco Antônio, tá aí, né, quem mais que tá aí por aí, o pessoal que estiver por aí, então, para a gente trazer algumas discussões, alguns debates aí, tem uma situação, ação, Mônica, que eu tinha colocado para você, né, que aí acho que você pode falar, a questão dos patrimônios, o que que tem, que tem em Viena que vocês já conseguiram, que já foi levado, que vocês têm conhecimento e, de repente, o que que, dentro disso que você falou, que, de repente, algo de Viena que a gente pode pensar, de repente, para contribuir nesse aspecto, enquanto um patrimônio vileirense e tal? Então, a gente tem um, já consolidado, né, a gente tem, porque como tem em todo o território, a gente já tem uma discussão com o pessoal da Capoeira, fisicamente, a gente tem os postos telegráficos, um patrimônio arqueológico que tem sido identificado importante, mas que ainda sem grande divulgação, né, em Viena, a gente tem algumas obras bem importantes que tem feito, todo um salvamento, embora a gente tenha colocado a educação patrimonial como um, como devendo ser feito pela arqueologia, ainda tem um alcance que não tem nos satisfeito, né, a gente tem que repensar isso, agora a gente também tem, desde o ano passado, uma arqueóloga aqui, como a gente não tinha antes, a gente ficou quatro anos, oito anos, cinco anos sem arqueólogos aqui, então todo o trabalho de arqueologia era feito em Brasília e isso deixava a gente com pouco diálogo aqui, né, e recentemente, até quando você entrou em contato, eu achei que tinha sido até uma sugestão do IFRO, recentemente a gente recebeu, eu ainda, a gente ainda está montando esse processo, a gente pode conversar sobre ele futuramente, mas de uma edificação bastante interessante, moderna e divina, que foi encaminhada para a gente pedindo orientação de como pedir o tombamento dessa edificação, e a gente vai fazer essa orientação, e aí eu só não posso te dizer com toda certeza agora o endereço, o lugar, exatamente onde é, porque chegou por e-mail nesses dias, e a gente ainda vai montar esse processo, mas assim, é muito como você falou, o patrimônio, ele já foi essa coisa do patrimônio em si, a edificação, mas a gente tem trabalhado muito com o patrimônio sendo significativo para as pessoas, se não tem pessoa, qual o sentido de ter patrimônio? O patrimônio, ele se relaciona com a identidade, com a memória, com as pessoas de um determinado lugar, então, quanto mais esse lugar desenvolve o seu entendimento, do seu patrimônio, das suas características de memória, de identidade, do que caracteriza aquele lugar, tanto mais elementos o IFAM tem de parceria para trabalhar, e tem muita coisa que também é importante como patrimônio, que aqui a gente ainda engatinha, por exemplo, os arquivos, arquivos municipais, arquivos estaduais, ainda tem aqui em Porto Velho, a gente tem um centro de documentação histórica e tem o arquivo do TJ, mas para historiadores, por exemplo, a importância dos arquivos como patrimônio que contam a história, o arquivo histórico, aquilo que deixa de ser corrente e se transforma na história do lugar, que isso é uma coisa muito importante e que se perde ainda, mas é um espaço de disputa também, é um espaço político, o patrimônio, é uma história que está sendo contada. Então, por que qualquer prédio, não vou dizer qualquer prédio, mas assim, por que muitos prédios modernistas já de cara encontram uma justificativa para ter um processo de tombamento e ter até um fôlego de discussão e um outro prédio sem grandes características arquitetônicas de um... Aqui, foi o ano passado, o ano retrasado, o pessoal de Vilena pode me ajudar aí, mas o pessoal teve uma bronca muito grande com uma igreja, aqui uma das primeiras igrejas, Nossa Senhora Aparecida, que o pessoal simplesmente descaracterizou totalmente ela, ela era uma referência nos cartões postais da cidade, independentemente de que a gente não está entrando no mérito, porque uma das questões que foi colocada inclusive na fala das pessoas que mexeram em toda a igreja, uma das falas era justamente a questão de que a questão arquitetônica da igreja, que não podia ter isso, não podia ter aquilo e tal, mas independentemente de qualquer coisa, com os erros e com os acertos, ela era uma referência, inclusive nos cartões postais da cidade, amanhã a gente vai ter até uma live com os meus alunos da arquitetura, com um arquiteto que vai trazer algumas, ele é um sketcher, aqueles que pegam uma imagem e pintam e desenham e tal, então ele vai estar trabalhando amanhã e eu mandei para ele algumas fotos da igreja antes e como ela está atualmente, então houve um debate mais acalorado aqui em Vieda, inclusive hoje em dia e a gente, independentemente de qualquer coisa, mas as pessoas estão com os nervos mais a flor da pele, mais acirrados intimamente, então assim, qualquer coisa as pessoas já, enfim, e aí houve essas situações que o pessoal até comentou, olha, houve por parte dos dirigentes da igreja um consenso que aí iria se fazer a mudança, então assim, ela simplesmente, a igreja, a sua fachada foi totalmente derrubada, restou somente a... a Lisânia está inclusive na Lisânia, você mandou as fotos como está atualmente, então assim, não resta praticamente nada o que caracterizava a igreja, antigamente ficou só tipo um barracão aberto, as laterais erguidas com o teto, então houve essa situação de um debate acalorado sobre o estado que era algo que representava a cidade, que trazia uma certa identidade à cidade, então assim, são questões que muitas vezes acontecem, acontecem... E esses debates são também a gênese de uma demanda local pela criação dos espaços municipais de debate e de criação da proteção mesmo, assim, de conselho municipal de patrimônio, não sei como é que isso se organiza e vive exatamente, mas existem esses espaços e, sei lá, de... Porque constitucionalmente está posto, a proteção ao patrimônio cultural deve ser feita pelo governo federal, estado e municípios com parceria da sociedade civil, então o IFAM é o órgão do governo federal para isso, no mundo lindo e ideal deveria ter o órgão estadual, o órgão municipal e em debate com a sociedade civil, em parceria com a sociedade civil, organizado ou não, debatendo e levando adiante essa proteção, então na verdade ainda precisam os estados organizarem isso melhor, os municípios organizarem isso melhor para você ter essa proteção em rede, o IFAM trabalhou um tempo atrás do antigo Ministério da Cultura com a ideia de formação do Sistema Nacional da Cultura, mas isso não foi para diante, esse debate está meio adormecido por enquanto, porque o sistema seria uma, mal comparando, mas pensando na ideia do SUS, então assim, teria atribuição federal, atribuição estadual e atribuição municipal com relação ao patrimônio, a ideia era que se tivesse essa construção, mas essa discussão está bem adormecida, especialmente depois da extinção do Ministério da Cultura, então não sei se esse sistema vai para adiante, mas seria muito interessante, porque aí você teria uma representação tanto do nível local, do município, do estado, do nacional, e como que isso se configuraria em cada território e tal, seria muito interessante, mas ainda é isso, dentro do estado tem as disputas também, dos lugares, a gente sabe, toda a discussão de desenvolvimento, e a ideia de desenvolvimento, ela tem um tempo, os empreendimentos, os empreendimentos, ele tem um tempo de acontecer, o desenvolvimento, ele tem uma lógica temporal que é completamente diferente da lógica temporal da proteção do patrimônio, que é completamente diferente de você discutir com os grupos para entender o que é patrimônio para aquelas pessoas, o que não é, o que é relevante, o que não é, o que se protege num lugar, porque o que é relevante num lugar, às vezes, não tem menor importância em outro, se você for conversar com a população indígena, a OCA, para eles, se ela estiver ali daquele jeito ou de outro jeito que eles entendem daqui a pouco, está tudo bem, agora a língua não, então a língua é mais importante para a gente, uma edificação é importante, então, assim, é o entendimento de cada lugar. População indígena ainda é um assunto que o infante trabalha pouco e sabe trabalhar pouco, né, a gente se ressente um pouco disso, ainda engatinha essa representação em termos de patrimônio, patrimônio indígena, por exemplo, ainda... Mas dentro do Instituto também a gente tem uma dificuldade de trabalhar com eles, eu tive a frente do Departamento de Extensão e, assim, eu... Porque uma das questões do Departamento de Extensão e dos institutos federais é justamente trabalhar com chamados grupos vulneráveis, né, é... Claro que existe uma série de questionamentos em cima disso, mas... Não vou entrar nesse viés, mas... Uma das questões que se trazia, que se... A gente colocava agora justamente de como trazer essa população indígena para o Instituto, né, um local que também sirva um local de reflexão e de debate deles, né, esses dias eu estava vendo uma entrevista do Crenac, né, que justamente coloca essas situações, assim, de... Dos pertencimentos, né, que as comunidades, muitas vezes, elas são excluídas, né, e elas acabam se excluindo também disso, de todo esse saber e conhecimento, que é importante para elas, para a sua supervivência, inclusive, na atual conjuntura, né, atualmente, as comunidades indígenas tentam, algumas, tentam se isolar no meio do... da floresta, mas isso já nem sempre é tão possível mais, dicas de passagem de anomanos que ficaram durante um bom tempo, fechados, mas não estou conseguindo mais fazer isso, então... Não consegue. É, exatamente, então, assim, e a pergunta, a grande questão que a gente colocava justamente em cima daquilo que você falou, né, de como, de repente, a gente trazer e a gente trabalhar também todo esse saber, toda essa cultura indígena, que, para nós, eu digo de carteirinha isso, apesar do local de onde eu venho, né, mas eu fiquei pouco tempo lá, o local de onde eu venho, até saiu no Fantástico ontem, Dourados, Mato Grosso do Sul, que é a maior quantidade de, né, um genocídio, algo horrível que tenha acontecido lá, e eu conheço relativamente bem, que eu passo constantemente naquela BR, ali no meio, bem no meio, passa bem no meio da reserva indígena deles, eu não sabia que tinha aquela população toda, tinha uma população de 16 mil, 16 mil indígenas ali, eu não sabia que tinha essa população toda, porque a gente passa e vê só uns, né, descaracterizado alguns indígenas lá, mas eu não sabia que a população era tudo isso. Então, assim, como, de repente, enquanto instituições, enquanto representantes dessas instituições, essa é uma reflexão que eu faço também para mim, né, colocando para ti, a gente abordar e trazer todo esse saber que não é pouco deles, né, você falou que são 26 línguas em Rondônia, né, foram catalogadas. Imagina, né, imagina o que que não está se perdendo com, com, né, com a cultura, com a língua, né, com essa visão, com essa cosmovisão que eles têm, com essa visão que eles têm de mundo, né, então, assim, é algo, assim, absurdo que a gente está perdendo, né, eu tive um pouco disso de, a minha mãe tem um pezinho indígena, então, assim, a gente adorava, o pessoal está pedindo desculpas para você, que tem muita gente que não ficou por causa da chuva em Milena, e daí o pessoal ficou com medo. Isso, né, que eu, ah, você está gravando, depois usa como você... É, é, e aí tem uma questão que é, juntando uma coisa com outra, que quando eu morava em Dourados, e a gente era criança, a gente adorava quando acabava a energia, eu adorava, porque a minha mãe vinha contar as histórias que o pai dela contava, entendeu? Sabe? Das estrelas, da criação das estrelas, e tal, eu até hoje não consigo identificar nem ela, me mostrar, se não sei, fala assim, olha lá, meu filho, ali a estrela, ali assim, Deus fez assim, e tal, que para o meu avô, não era Deus, né, a primeira língua da minha mãe não foi português, a primeira língua da minha mãe foi guaraní, até os dois, nove anos, a minha mãe só falava guaraní, não falava outra língua, né, então, são essas questões que estão se perdendo em Jordônia, e que a gente não está dando valor e conseguindo estudar isso, né, aquilo que eu falei, a gente está em Vilhena, a gente está de costas para as comunidades indígenas que nos rodeiam, né, que não é pouca, né, também são bastantes em Vilhena, e a gente está de costas para eles e voltado, assim, algo indógeno, a gente olha para a cidade de Vilhena e não olha ao entorno, e o entorno, a gente sabe que, infelizmente, né, a galera está metendo fogo e destruindo tudo, e, né, vamos, vamos derrubar isso aqui, e vamos acabar com o que tem aqui, vamos meter soja, né, isso não é discurso meu, isso é discurso que a gente ouve, que é discurso que a gente tem, infelizmente, atualmente, e nisso, vai avançando sobre o território deles e eles não colocaram a cerca, aqui é nova, então, essas cerca foram criadas pelo homem branco que vão tirar essas cerca daqui e vão pondo mais para lá, né, e de ponto, até quando, a gente vai conseguir manter essas comunidades, né, então, assim, a questão é, como que nós, enquanto instituições, que tem na sua gênese, tem na sua organização, pensar e preservar essa cultura, como que a gente pode, de repente, fazer, né, isso é uma provocação, tá, Mônica, como a gente pode fazer para, de repente, conseguir preservar isso, né, é um desafio, né, é um desafio, é um desafio que está posto para o IPHAN também e esses instrumentos são instrumentos, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística é um desses instrumentos que o IPHAN busca se aproximar disso, ele, na verdade, as línguas indígenas são parte dessa, tem outras línguas também faladas, comerano e tal, que estão sendo inventariadas, mas as línguas indígenas, em Rondônia, foram essas 26 etnias, é um instrumento, alguns registros são instrumentos, mas o registro e a salvaguarda que decorre dele, né, se relacionam àqueles grupos que já buscaram esse, porque o registro, ele também, ele requer uma ampla divulgação do bem, né, então, muitas vezes, dependendo do interesse da etnia, ele não tem interesse na ampla divulgação de uma determinada coisa, né, então, a gente fica entendendo como é que os instrumentos que o IPHAN já dispõe podem dialogar com interesses específicos desses grupos, mas, assim, a gente consegue se aproximar mais daqueles que também conseguem estar mais organizados e entender onde que estão as portas que tem que bater, às vezes, os mais fragilizados são aqueles que não tem, assim, não estão instrumentalizados para isso, assim, e não tem nem, assim, né, a gente sabe que há uma discrepância muito grande entre as diversas etnias, algumas mais organizadas e com representações bastante ativas, aqui em Rondônia a gente tem os Paités-ruí, por exemplo, né, que tem uma atuação importante junto a ONGs e tal, e outros grupos que não têm tanto, assim, não conseguem se fazer representar tanto e bater, mas a gente recebe pouco, bem pouco, assim, o IPHAN ainda recebe pouca demanda da população indígena, ainda, a superintendência aqui, falando de Rondônia, ainda é um trabalho que a gente está engatinhando, fizemos, alguns anos atrás, faz o levantamento de algumas manifestações, algumas festas, e agora com a chegada do antropólogo a gente tem essa expectativa de, quem sabe, conseguir estabelecer um diálogo mais próximo ou pelo menos se apresentar, se colocar à disposição mais efetivamente, mas ainda é, a página do IPHAN tem bastante coisa, gente, se vocês quiserem dar uma olhada lá do que já está registrado, contado, protegido, muita publicação bacana, tem muita, a legislação também, os livros de registro que são na parte, na aba de patrimônio cultural e material, os livros de registro são todos disponíveis lá, o que está registrado e toda a documentação relacionada a isso, e a gente tem também muita dissertação, o patrimônio cultural do IPHAN, as dissertações que são defendidas, elas ficam todas disponíveis para download, no site do IPHAN, e aí pode ter um mundo de pesquisa para vocês também, e inclusive, muitas dessas dissertações, muitas, acho que a maioria das dissertações do mestrado profissional do IPHAN, elas são problematizações mesmo em cima da atuação do IPHAN, aquilo que dá certo e aquilo que é um problema e que a gente precisa problematizar para avançar e tal, tem muita coisa, e como é multidisciplinar, tem coisa de arquitetura, antropologia, história, educação, administração e por aí vai, é um debate multidisciplinar mesmo e me parece que o grupo de vocês também é, então... É sim, é sim, temos de tudo um pouquinho aqui. Que ótimo, isso é ótimo, porque todo o patrimônio, ela é assim mesmo, são muitas dimensões, e muita coisa bacana pode ser feita nesse mundo virtual mesmo, museu da pessoa, esse museu virtual, e até juntar, tipo uma biblioteca virtual, como um instrumento, pode ser bem legal, tem umas bibliotecas virtuais que são bem interessantes, que juntam documentação, foto, depoimento, enfim, e que é uma gênese de uma coisa... A gente tem, a gente tem... O Juliano faz parte, por exemplo, dos dois, o Juliano gosta dessa... Tem o núcleo de pesquisas de Giparaná, que depois ele se estendeu para a Vilhena, onde está sendo digitalizado digitalizado os jornais de Rondônia, não sei se vocês sabem, então, tem muitos jornais aí de Poto Velho e aqui de Vilhena que estão sendo digitalizados, e que o pessoal que tem interesse aí pode fazer suas pesquisas aí em cima desses materiais. Então, eu acho que eu esqueci como que é o nome mesmo, acho que é não pende. Acho que é isso. Depois eu vou ver e aí qualquer coisa eu te mando. O cara manda sim, a gente... Aí que aí... É, Tainá, hoje está difícil, está difícil. Aqui onde eu estou, o calor está insuportável aqui, aí vem o sol. E Vilhena, e Vilhena, chuva. Já falei para o pessoal mandar um pouquinho de chuva para cá, mas vocês não querem mandar? Dá uma equilibrada aí, né? Está só quente mesmo, está formando umas nuvens ali. Pessoal da... A gente tem aqui os colegas da Unir também que vieram participar conosco, quem quiser, de repente aí, seja bem-vinda, Daiane. Está fazendo doutorado aí, está no Rio também, não é, Daiane? Você está fazendo, está estudando aí? Tem a... Oi, André. É agradecer aí, eu estou escutando vocês e estou achando maravilhoso, assim. Estou fazendo... Eu mudei a área, eu estou em Sociologia e Direito e estou na UF do Rio, Niterói, e, assim, por que eu entrei aqui? Exatamente porque estamos fazendo uma disciplina que está falando a respeito do artigo 216 da Constituição e aí são as culturas, patrimônio, materiais e materiais, e aí eu estou, assim, absorvendo tudo, vocês que estão falando. Tá bom, obrigado. E vocês estão participando conosco, estão colaborando com a Lula, isso aí. Gente, deixa eu falar, o meu, caso vocês queiram, eu estou super... Eu dei o e-mail no início do IFAM-RO, que é o institucional, mas o meu, deixa eu colocar aqui no chat, né, para quem quiser, o meu e-mail, se ele precisar de alguma coisa, estou disponível também. Ah, meu Deus, deixa eu colocar aqui. Porque, às vezes, eu estou dando várias dicas do site do IFAM, mas eu sei que, às vezes, ele não é muito amigável, porque tem muita informação lá, e aí, às vezes, na hora de pesquisar nas abas, a gente não acha muito bem, mas como a gente vive a função daquilo lá, precisar do caminho das pedras, a gente ajuda, precisar de, sei lá, a bibliografia, a gente tem uma biblioteca bastante grande aqui também, em Rondônia, embora a gente não tenha bibliotecário, então, é um pouco complicado, mas a gente tem um monte de material aqui para consulta, e muita coisa do IFAM está disponível para download, para ler, PDF, no site, no portal. As revistas do patrimônio são fontes superlegais. Tem uma, inclusive, do ano retrasado, que é sobre o patrimônio do Norte, é uma revista grande, falando do patrimônio do Norte do país. Essa me interessa, se você achar e quiser mandar para mim, eu agradeço. Sim, sim, tá. E tem, ano passado, foi Patrimônio do Sul, e ano retrasado foram os 80 anos, fazendo um apanhado dessa atuação do Instituto e tal. Esse livro que eu falei para vocês, dos arquitetos da memória, dá bem esse panorama inicial, e nas dissertações do IFAM você acha muita coisa mesmo. Eu já fiquei com eles aqui, eu achei o livro na internet, já partilhei. Já, já partilhei. É muito legal esse livro. Bom, eu sou super fã da Marcia, a chuva. Ela é... Eu já li alguma coisa dela, que eu estou fazendo algumas leituras sobre patrimônio, memória, história, então eu já li alguma coisa dela, do IFAM, inclusive, que foi marcada no IFAM, na revista do IFAM. Ela é super parceira, tem uma... Eu até tinha uma dissertação que depois eu te passo, é desse PDF, eu tenho ele aqui no meu computador, mas eu não vou saber colocar aqui. Que é uma pessoa da USP, que fez um estudo sobre a atuação do IFAM recente, desde o concurso de 2005. Então, na verdade, o objeto dele é essa atuação dessa galera de 2000 para cá, sabe? Então, é uma análise, imagino que descritiva e crítica também, de como o IFAM vem atuando nessa rotina institucional mais recente. Sobre isso, mais recente, tem poucos ainda produzidos. E esse é legal. Tranquilo. Tem mais alguma pergunta, alguma questão? Mônica, tem mais alguma questão, alguma pergunta? O pessoal também alguma pergunta, alguma questão aí? Eu estou tranquila aqui. Falei, foi muito. Não, você falou dentro do tempo mesmo. Deu uma hora e pouquinho só. As nossas lives aqui, muitas vezes, que é para sempre. Fica tranquila. Bom, galera, se não tem perguntas, a gente finaliza por aqui, então. Mônica, agradeço você por nos auxiliar, por nos abrir leps e horizontes. Em breve, vamos estar discutindo. De repente, de repente, vamos pedir a sua ajuda também. para dar uma olhada no que a gente está escrevendo, no que a gente está pesquisando e tal. Tá bom? Então, assim, Juliano, falou que está ruim na internet aí também, né? Juliano conseguiu voltar agora. Caiu bastante energia aqui. Enquanto estava chovendo, caía, voltava, caía, voltava. Agora que deu uma estabilizada, a gente voltou.